Melhorar o sistema de transporte para a Copa do Mundo é um desafio a ser vencido em Joanesburgo, na África do Sul. Nosso correspondente na África mostra como a cidade se prepara para receber milhares de turistas daqui a um ano e meio. No centro da cidade, nas rodovias, nos terminais. Elas estão em toda parte. Mais de 8 mil vans transportam quase 2 milhões de passageiros por dia na maior cidade da África do Sul. São quase 200 empresas registradas e outras dezenas que operam sem licença pelas ruas de Joanesburgo. A disputa pelos passageiros é grande. Só que neste terminal, cerca de 30 mil pessoas utilizam os serviços das vans diariamente para ir ao trabalho e voltar para casa. Como na maioria das grandes cidades, o transporte tem problemas. Essa mulher diz que leva duas horas para chegar ao trabalho. Esta outra diz que gasta muito e reclama dos acidentes. Mas constata, não tem outra opção. Os motoristas também reclamam. Dizem que a polícia apreende os carros e depois cobra propina para que eles sejam liberados. Os ônibus praticamente não existem. Os que rodam pelo centro são quase sempre fretados. O governo agora investe no metrô. Várias estações estão sendo construídas para a Copa do Mundo daqui a um ano e meio. As linhas vão ligar o aeroporto ao centro. Outra ideia é colocar mais táxis nas ruas. Mas os motoristas de vans estão preocupados. As empresas que atuam em Joanesburgo não foram chamadas para participar do projeto. Segundo este trabalhador, apenas os novos táxis serão beneficiados. De Joanesburgo, na África do Sul, Luiz Fara Monteiro, para o Jornal da Record.